E a TV Câmara acompanhou a visita que jogadoras da Seleção Olímpica de Basquete fizeram à Escola Maju, lá na região do Campo Grande. Os alunos dessa escola são campeões paulistas do torneio estudantil. Vida de atleta não é fácil, né? O dia inteiro treinando, nem sempre. Hoje nós viemos aqui na Escola Maju conferir a visita de integrantes da Seleção Brasileira Olímpica de Basquete Feminino. Uma festa! A Seleção Olímpica Brasileira de Basquete Feminino está sediada aqui em Campinas, onde vem treinando para os Jogos da Rio 2016. A armadora Adrianinha e a pivô Kelly fizeram a alegria de cerca de 500 alunos, professores e diretores da Escola Estadual Professora Maria Julieta de Godói Cartesani. A Escola Maju, como é conhecida, fica na Vila Maria Eugênia, região do Campo Grande, e é campeã em basquete nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. João Henrique Madri, do Projeto Social Basquete API e um dos organizadores do evento, em parceria com a Confederação Brasileira de Basquete, conta como surgiu a ideia da visita. Primeiramente, a Escola Maju é uma referência aqui em Campinas, né, para o basquete, há mais de 20 anos, então, com a vinda da Seleção aqui, a Liga, junto com o Basquete API, tem um contato com as meninas, a gente resolveu fazer essa homenagem para a escola, que tem esse merecimento já há muito tempo. Eu acho muito gratificante, principalmente para a gente, a gente vê esse envolvimento, né, educação e esportes andam juntos. Eu acho que esse é o caminho ideal para a gente ajudar os nossos jovens. É super importante a gente vir falar com as crianças e elas tocarem na gente, saber que a gente é de carne e osso, assim como elas, e que se elas têm um sonho, nós também um dia fomos crianças, sonhamos também e realizamos isso. Então, é muito real, né, a minha educação, a minha infância não foi diferente da delas e eu consegui concretizar meus sonhos sendo uma atleta profissional e elas têm condições. Então, é importante a gente fazer essas ações. É excelente para incentivar, em primeiro lugar, a parte esportiva, tá, e esse, principalmente esse evento de hoje, é um momento único, porque a Escola Maria Julieta é tradição no basquete feminino e masculino. Então, é um momento que eles nunca vão esquecer na vida, para sempre, num ano olímpico como esse. É um orgulho, porque elas estão onde todas nós gostaríamos de estar um dia, sabe? Então, é extremamente incrível receber elas e é um sonho chegar aonde elas chegaram, então é uma honra. Matheus, atleta da Orcamp e equipe de atletismo olímpico de Campinas, conta que foi aluno da Escola Maju. Como eles, tive incentivo também. Alguém que me levou para o esporte e acabei gostando e até hoje estou aí. Ex-jogadores também marcaram presença. Caso do ex-integrante da seleção italiana de basquete e atual olheiro aqui no Brasil. Para ele, ações como a realizada na Escola Maju fazem parte da vida do atleta. Nossa, faz muita parte. Tantas vezes que eu joguei na Itália, participei, visitei várias escolas, hospitais, para levar o basquete, levar o esporte a muitas e muitas pessoas que no momento não conheciam. E isso aqui hoje está sendo maravilhoso fazer essa parte desse projeto aqui. É, 500 crianças. Você acha que daí vão sair quantos jogadores de basquete? Olha, se saírem 500 atletas aqui, eu ficaria muito, muito feliz, porque o Brasil está precisando muito, muito nesse momento de atletas, de incentivo para o esporte no Brasil. Grávida do seu primeiro filho, Mamá, a ex-jogadora da seleção olímpica brasileira e da equipe de basquete da Ponte Preta, valoriza ações semelhantes, lembrando o seu início de carreira. O meu começo foi em escola, como eu estudava lá no Paraná, eu sou do Paraná e eu era de um colégio que tinha basquete e acabei começando o basquete assim, como o Maju hoje, que tem vários talentos, né, e tem, e está vindo mais ainda, e eu fui um desses talentos que saí de colégio. Legenda Adriana Zanotto